A Vossa Miradinha Bate A Marieta não se aquieta com ninguém O que ninguém tem, a gostosa tem Ela só se aquieta quando trepa com alguém Trepa, 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 trepa E não perde pra ninguém Mas trepa, 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 trepa E não perde pra ninguém Mas Marieta só tem cara de santa Marieta não se aquieta com ninguém O que ninguém tem, Marieta tem Ela só se aquieta quando trepa com alguém Mas Marieta só tem cara de santa Mas Marieta não se aquieta com ninguém O que ninguém tem, a gostosa tem Ela só se aquieta quando trepa com alguém Trepa, 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 trepa E não perde pra ninguém Mas trepa, trepa, trepa E não perde pra ninguém E não perde pra ninguém Transcrição e Legendas Pedro Negri